Olá pessoal da natação, bem-vindos! Eu sou o professor Jorge Coelho do canal Natação Sem Limites e hoje vim trazer para vocês a pernada 6 tempos. Vou explicar para vocês e fazer vários vídeos educativos mostrando como se faz essa pernada e quais são as técnicas que a gente utiliza para desenvolver. Lembrando que essa série a gente começou lá atrás com a pernada 2 tempos, 4 tempos e hoje vamos finalizar a série de pernadas com o vídeo da pernada 6 tempos. Então não percam que a gente vai aprender muitas coisas, muitas características dessa perna. Essa é a pernada que a gente aprende lá na iniciação. A pernada 6 tempos é uma pernada ritmada, é uma pernada contínua. Muita gente aprende a fazer, mas não sabe que o nome dessa pernada é 6 tempos porque ela tem esse ritmo e é o ritmo que fecha certinho para cada ciclo de braçada. Lembrando que o início da puxada, ela começa aqui na frente, o início da braçada. Começo a primeira braçada, finalizo, faço a recuperação aérea, fechando uma braçada. Faço o mesmo movimento para o outro lado, finalizo, duas braçadas. Essas duas braçadas fecham um ciclo de braçada. Então é assim que a gente calcula. Um ciclo de braçada para a pernada 6 tempos. Lá na iniciação nós aprendemos o posicionamento do corpo e logo em seguida a pernada. Então é muito importante a gente aprender como se desenvolve essa pernada e aprendemos também que o movimento da perna é para baixo e em diagonal. Batida de perna vai ser sempre para baixo na vertical, diagonal, diagonal para o lado esquerdo, diagonal para o lado direito. No caso, o meu lado esquerdo e o meu lado direito. Então a avaliação da pernada vai ser essa. Onde vamos aprender que o quadril é o principal componente que vai nos ajudar a desenvolver essa pernada. É ali no quadril onde começa a pernada e é ali no quadril onde a gente vai fazer o movimento rotacional do tronco. Então se o tronco vira, se o tronco gira, o quadril vai girar junto, fazendo o movimento de pernada. O quadril sempre vai fazer esse movimento. Se vocês perceberem, o quadril tem que estar sempre alto. Cada vez que faz a batida de perna, o quadril sempre eleva. Então, para uma boa batida de perna, a característica da pernada é quadril alto. Outra característica é o calcanhar. O calcanhar na superfície da água. Não pode é tirar o pé para fora, fazer essa batida de perna. E sim, só o calcanhar. O calcanhar que sobe, mas porém, mantém sempre ali no nível na superfície da água. E a flexão da perna, a flexão ali do joelho, é sempre para baixo. Certo, pessoal? Quando a perna retorna, ela retorna estendida. Quando ela vai para baixo, ela flexiona o joelho, tornozelo e faz a batida de perna. Então, a pernada, ela vai sempre fazer esse balanço. Como se aqui fosse o meu quadril, joelho e pé. Então, o movimento do quadril. O balanço da perna. A água passe. A água flua. A água tem que fluir. O que não pode acontecer é... Esse movimento. Onde a água vai bater, bater e voltar. Bater e voltar. Bater e voltar. E aí, ela não vai ter muitos deslocamentos. Então, o movimento ondulatório da perna. Certo? Uma semi-flexão do joelho. Não uma flexão total. Certo? A maioria erra porque faz muita flexão de joelho. E o quadril ficar parado. Então, imagina que aqui é o quadril. Quadril parado não vai adiantar. Não vai fluir na água. Não vai haver um deslocamento bom. Às vezes, vai até andar para trás. Então, tem que aprender o quê? A fazer a alavanca do quadril. Fazendo com que você solte toda a perna. E faça o movimento da batida de perna. Onde vai ficar mais ou menos assim. Esse movimento. Quadril. Joelho. Tornozelo. Certo, pessoal? Então, está aí a dica. Vamos lá, então, para o primeiro educativo. Onde você vai segurar a prancha com um braço. E o outro braço do lado do corpo. Fazendo a puxada. Onde você vai trabalhar a lateralidade do corpo. Fazendo a rotação ali do quadril. A batida lateral. E a transição de braçada. Onde isso é muito importante para entender como fazer o movimento da pernada. Em harmonia com o corpo. Cada vez que fazer a puxada. Faz um movimento de rotação. Como podemos ver. O braço estendido. As pernas batendo. Posição frontal. Vai fazer a puxada do braço. No momento da puxada do braço. Lateraliza o movimento. Onde você fará a respiração. Retornando o braço por baixo. E assim. Consequentemente. Você terá uma boa rotação de tronco. E um bom movimento lateral de perna. É muito importante perceber como fazer o movimento lateral. Da posição do corpo. Junto com a perna. A batida de perna lateral ajuda muito na respiração. Onde muitos pecam. Fazendo a respiração. Sem movimentar o tronco. E sem movimentar o quadril. Os quadris e o tronco. Tem que estar em perfeita harmonia. Onde quando você vira. Todo o corpo vira junto com a perna. E assim você consegue fazer uma hidrodinâmica muito boa na água. Onde corta a resistência da água. É importante fazer a batida com a alavanca do quadril. Fazer uma boa batida de perna começa lá no quadril. Onde o quadril faz com que a perna fique mais solta. E o joelho semiflexionado. Onde você não virá flexionar demais. Em demasia. Se você flexionar demais. Você não anda para frente. Você até anda para trás. E os pés soltos. Sempre com os pés relaxados. Outra característica importante é observar o quadril. A cada chute para baixo o quadril se sustenta em cima. Então quadril alto. Calcanhar em cima. Mantendo o corpo bem na horizontal. Quanto mais propulsão gerar. Mais em cima você vai estar. Outro detalhe importante nesses educativos. É que a recuperação é sempre por baixo. Sempre embaixo d'água. Não fazer a recuperação aérea. Porque embaixo d'água você terá um bom movimento de transição. Para entender melhor o movimento. Não se preocupando com a fase aérea. Ou seja. Você capricha no movimento embaixo d'água. Junto com a rotação de tronco. Onde você fará o movimento para cada lado. Neste próximo educativo. Você fará três batidas de perna. Para cada braçada. Assim finalizando. Seis pernadas. Para um ciclo de braçada. É importante começar a contagem. Com a batida de perna. Para o mesmo lado que você puxar o braço. Aí você vai entender. Como vai funcionar. Cada batida de perna. Onde a batida de perna em diagonal. Ela é muito importante. Para manter o seu movimento rotacional. E manter também o quadril alto. Então a batida vai sempre variar. Para baixo. E para diagonal. E o próximo educativo. É fazer a pernada seis tempos. Para um ciclo de braçada. Onde você fará três batidas de perna. Para cada braçada. Três para a direita. Três para a esquerda. Assim fechando. A pernada seis tempos. Para um ciclo de braçada. A característica principal da pernada seis tempos. É a velocidade. Onde na prova de 50 metros. Ela é crucial. Para aumentar sua velocidade e explosão. Ela também é utilizada nos 100 metros. E 200 metros livres. E também no final de prova. De cada prova. Exemplo. 400. 800. 1500. E em final de prova. De maratonas aquáticas. Então é uma pernada que decide muito as provas. Principalmente no final. Onde há uma exigência maior. Na capacidade anaeróbia dos músculos. Percebam que nesse momento. Este nadador. Ele está fazendo a pernada seis tempos. Coordenando junto com o ciclo de braçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde fecha na fase aérea. Neste próximo vídeo. Vai ilustrar muito bem. A contagem das pernadas seis tempos. Com um ciclo de braçada. É muito importante treinar todos os fundamentos da natação relacionados à perna. Treinar a lateralidade do corpo junto com a pernada e a rotação do quadril vai melhorar muito o desempenho da respiração no nado e o movimento hidrodinâmico na água. Então fica a dica pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem. Deixem seus comentários, seu like. E até o próximo nado. E aí E aí E aí Obrigado.